Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha de um produto que eu usei esses dias aqui no canal e vocês amaram E eu trouxe gente, outras formas de usar Esse produto merecia, mereceu uma resenha aqui no canal, uma resenha mais detalhada Que é o gel reconstrutor da Mr. Hair Vou falar tudo sobre ele e outras formas de uso que eu fiz uma naquele vídeo Vou deixar o vídeo inclusive aqui embaixo pra vocês, pra quem não assistiu Que é um tratamento pra você fazer antes e depois de uma química pra você recuperar o seu cabelo, tá bom? E também pra você prevenir que seu cabelo fique danificado e ressecado durante a química Mas antes de começar o vídeo, lindona, já deixa o seu like E se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo a essa família de lindonas Venha aqui fazer parte dessa família que sempre tô postando novidades sobre cabelos, tá? E também me siga lá no Instagram, eu vou deixar aí as fotinhos pra vocês Lá no Instagram eu tô sempre postando conteúdo sobre cabelos também, vídeos, passo a passo e tudo mais No Instagram é juliadorma, tá bom? Bora lá começar esse vídeo Bom gente, então nesse vídeo, como vai ser uma resenha mais detalhada Eu vou falar um pouco da composição Mas primeiro eu quero falar das formas de uso O gel reconstrutor da Mr. Hair já usei algumas vezes de formas diferentes E todas as vezes o cabelo ficou incrível O que eu mais gostei nele é que ele deixa o cabelo com aquele aspecto de mais encorpado Sabe, você sente o cabelo mais encorpado depois da aplicação E isso eu achei incrível Então o nome, né, já é gel reconstrutor, fórmula exclusiva da Mr. Hair E é um tratamento, gente, pra quem faz química no cabelo E pra quem tem cabelo natural também Porque não deixa o cabelo duro, você sente o cabelo mais encorpado Então você pode usar em várias ocasiões Só aí você vai espaçar e usar conforme a sua necessidade Bom, naquele vídeo eu ensinei vocês a usarem ele da seguinte forma Lava o cabelo com shampoo, né Aplica a misturinha no cabelo, mexe por mexe Ou a sua máscara de preferência E aí você vem com o gel reconstrutor Aplica, deixa agindo 3 minutinhos e enxaga o cabelo Mas tem várias formas Tem até 5 formas de uso, gente Eu vou citar algumas aqui pra vocês Vou falar as principais pra vocês Aquelas que vocês precisam saber Que esse produto aqui, gente Ele é incrível pra você ter aí na sua casa Pra quando você precisar recuperar o seu cabelo Ou quando você quer fazer um tratamento mais potente E você quer sentir seu cabelo mais encorpado E ao mesmo tempo sem que ele fique duro e rígido Como inclusive eu frisei bastante naquele vídeo Outra forma de você usar também É você aplicar ele depois do shampoo Só ele, puro, tá Você aplica só ele puro Não depois da máscara, tá bom Você aplica ele puro no cabelo Mexa por mexa Deixa agindo 3 minutinhos e enxágua Algumas meninas também usaram ele sem enxágue, tá E o cabelo também ficou mais encorpado Mas aí você tem que dosar conforme o seu cabelo Se o seu cabelo tem luzes, é um cabelo mais fininho Você tem que testar Se o seu cabelo for mais fininho Pode ser que você fique com o cabelo um pouquinho mais pesado Mas se você tem o cabelo grosso Pode ser que você ame o resultado Eu amei o resultado dessa forma também, tá Então fica a seu critério aí de testar Outra forma super interessante Que eu descobri depois que dá pra usar, gente É antes de fazer uma progressiva Mas olha só É bem específico mesmo O passo a passo é muito legal Você vai lavar o cabelo com o shampoo anti-resíduo da progressiva, né Que você vai fazer E aí você vai aplicar o gel reconstrutor Vai aplicar mecha por mecha, né Não esqueça de tirar o excesso de água com a toalha E aí depois de aplicar em todo o cabelo Você não vai enxaguar Você vai aplicar o produto da progressiva Em cima do gel reconstrutor Muito legal, né Porque aí ele vai proteger seu cabelo Ele vai fortalecer Não vai atrapalhar o resultado da progressiva E depois você vai amar o resultado no seu cabelo Então se você faz química no cabelo, lindona Experimente Experimente passar antes das luzes também Passa no cabelo antes das luzes E aí vai pro salão fazer as suas luzes Tenho certeza que você vai amar o resultado E você não vai correr o risco de ficar com o cabelo quebradiço Ou até mesmo elástico, né Quando a gente faz química a gente corre esse risco Por isso que é super importante você fazer o teste de mechas Como eu sempre falo pra vocês, né Outra forma de usar, gente Muito legal também É você misturar com cremes que você tem aí na sua casa Eu não misturei naquele vídeo, tá Porque a máscara que eu usei da Mister Hair Ela é bem potente Ela é muito boa e eu gosto do efeito que ela dá no cabelo Por exemplo, se você tem uma máscara de hidratação ou de nutrição Que não tem ativos de reconstrução Você pode usar um pouquinho, tá Uns três pumps mais ou menos do gel reconstrutor na sua misturinha Mistura aí com a máscara e aplica no cabelo Aí você vai deixar agindo no tempo da máscara Se for cinco, dez minutinhos E depois você vai enxaguar Você vai estar fazendo uma reconstrução E vai estar aproveitando todos os efeitos deste produto E outra forma de usar também, que eu testei, que eu amei É você misturar nas suas misturinhas caseiras Por exemplo assim, vai fazer uma hidratação com babosa Você pega só a babosa, né Pega ali o gelzinho da babosa E coloca uma colher do gel, gente O cabelo fica maravilhoso Você vai lavar o cabelo com shampoo Vai aplicar a sua misturinha caseira com o gel E ele já dá esse efeito de esmaia-fios Enfim, ele tem a composição maravilhosa Que eu já vou falar pra vocês Principalmente, que eu já vou falar pra vocês Dos principais componentes, pra vocês entenderem Por que o cabelo fica assim tão maravilhoso Aí você vai passar no cabelo, mecha por mecha Vai deixar agindo ali uns dez minutinhos Não precisa mais do que isso E vai enxaguar E você também pode usar, gente Ele durante o processo E depois na finalização também E enxaguar Você pode fazer Ou você pode fazer somente ali Na sua misturinha Ou na sua máscara Tá bom? Sim Mas a forma, gente Que eu mais gostei até agora Foi de passar ele puro no cabelo Tá? E se você não precisa de um tratamento Mais potente Você pode usar ele misturado aí Com as suas máscaras Com suas ampolas Como eu já citei, tá bom? E também você pode usar até no condicionador Tá sem máscara Você pode misturar com o condicionador Gente, enfim De várias formas É um produto multiuso Que você tem que ter aí na sua casa Você tem que conhecer E agora, gente Eu vou falar da composição Mas antes eu vou deixar meu cupom aí Que é JULIA DORMA Pra vocês Lá no site da Mister Hair Vocês têm sempre desconto É uma parceiraça aqui do canal Os produtos estão sempre aqui Porque são produtos de ótima qualidade Composição liberada pra vocês As máscaras todas têm efeito de esmaiar fios Inclusive aquelas de recuperação De reconstrução, tá? Então, assim Aquele produto que você usa Você se apaixona Né? Vou falar agora rapidinho Dos componentes pra vocês O principal componente, gente É o colágeno O colágeno Ele encorpa o fio Ele deixa o cabelo mais resistente Ele dá brilho Dá maleabilidade Enfim Ele encorpa o fio de um jeito Que é muito gostoso de pegar Por isso que você sente isso já no cabelo, tá? Outro componente principal, gente É a elastina Ela, gente Evita que o cabelo fique elástico Então ela dá aquela elasticidade natural pro cabelo Recupera E também forma uma película de proteção no cabelo Ou seja Protege o cabelo antes da química E é legal pra você usar Pra fortalecer o fio E encorpar também Tem também Brasília queratina Conhecida como queratina brasileira Que proporciona brilho, né? Pro cabelo Fortalecimento Que proporciona ao cabelo fortalecimento Né? Cabelos desestruturados Cabelos com pH desequilibrado Inclusive esse produto aqui Ajuda a equilibrar o pH do cabelo Seu cabelo tá elástico Ele consegue recuperar o efeito elástico do cabelo Então tudo isso é importante Porque tem a queratina, tá bom? Por isso que faz isso no cabelo Bom, enfim De tantas funcionalidades da queratina Fortalece o cabelo E deixa o cabelo muito mais encorpado Tem também na composição Os silicones amínicos, gente Que é um sistema elaborado com ativos De alta tecnologia Com bio afinidade com a fibra capilar Que forma um potente filme de proteção Promovendo a fixação dos ativos depositantes Ou seja Todos os ativos Tem mais ativos aqui na composição Que hidratam, nutrem o cabelo E esse componente aqui Faz com que tudo isso fique dentro do fio Então, ó Se joga nesse produto Que eu tenho certeza que vocês vão amar Mais uma resenha aqui pro canal Que vocês amam, né? Produtos da Mr. Hair E é isso, lindonas Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Lez meu cupom mais uma vez aí Pra quem quiser aproveitar, gente Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau